No último sábado 11, o estádio Martins Pereira recebeu o clássico caipira de rugby entre São José e Jacareí. De um lado, uma equipe com um projeto com mais de 20 anos, que chegou ao nível mais alto do esporte no começo do século. O São José venceu nove vezes o Campeonato Brasileiro de 15 e sete vezes o de 7, e se tornou a capital nacional do rugby. Do outro lado, o Jacareí, que foi criado com uma expansão do projeto Joséense, que se consolidou no cenário da modalidade, sendo o atual bicampeão de setes e campeão de 15 em 2017. E no duelo entre criador e criatura, ou de co-irmãos, tivemos um grande público no Martins Pereira, com 800 torcedores, recorde no duelo. Os caipiras de São José dominaram na primeira etapa, com direito a dois tries, primeiro com Diego e depois com Gabriel, e saíram vencendo a etapa por 18 a 3. Na segunda etapa, os jacarezes até buscaram a reação, embalados por Léo e também pela torcida presente, que cantava a todos os pulmões. Mas, no fim, Pancho colocou números ferais e sacramentou a vitória Joséense por 24 a 12. Conversamos com os treinadores Duda Padilha e Júlio Faria sobre o jogo, além do coordenador esportivo do São José, Rugby, Alexandre Spani. Sim, somos clubes com cormãos de verdade, de sangue. A São José havia um espaço para se desenvolver. De repente, pinta essa situação, essa possibilidade, graças ao Eds Abrantes. Ele vai em Jacareí, que faz esse trabalho fantástico. E, para nós, é muito melhor eu ter um rival, amigo, um rival parceiro, para disputar tudo isso e fazer juntos. Porque esse evento é importante reforçar. O Jacareí Rugby esteve presente junto conosco. Claro que São José encabeçou, mas eles estiveram em todo momento em reuniões, em questão de assessoria, assessoria de imprensa, assessoria... Olha, por isso que ficou tão bonito e tão grande. Então, é melhor que a gente tenha essa rivalidade saudável para, justamente, fomentar o esporte e, cada vez, ele ficar maior. Na realidade, é um evento muito bacana, organizado pelo São José. Foi feito uma festa para uma partida clássica e que colocou todo um ambiente que é propício para o próximo passo do Campeonato Paulista. Que vai ser uma semifinal, vão ser semifinais. O Jacareí, praticamente, mesmo com a derrota, devido às circunstâncias do campeonato, já está classificado, quase classificado para a semifinal. Então, trouxe para a gente um ambiente que a gente vai enfrentar daqui a pouco. E a gente teve uma evolução do último jogo para cá, um saúdo positivo, que a gente tende a crescer ao longo do campeonato ainda. Eu acredito muito que cada jogo é uma final. Então, a gente foi com o objetivo de ganhar o jogo. Derrubamos o Jacareí para poder conquistar o mando de jogo na semifinal. Agora, a gente vai para a pole com o mesmo objetivo. Se vamos ganhar de 1, se vamos ganhar de 30, não importa. A gente tem que ganhar o próximo jogo para ter o mando da final, se caso a gente passe na semifinal. Partida dura, né? Partida muita dura, ponto a ponto. A gente teve um colapso ali de jogo um pouco nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Mas a gente soube um pouco da malandragem nos últimos 20 minutos sinais, que foi manter a posse de bola e ir conservando e ir nas oportunidades de botar o pontinho e ir se afastando do placar e garantindo a vitória. Arena Joseense, juntos pelo Esporte Joseense. Mas já estamos